Estou aqui na praia de Pajunçara, aqui no Sete Coqueiro, onde fica a feira de artesanato. O pessoal aqui está fazendo poda dos coqueiros, saindo da poda já, para não cair as palhas ou cocos em cima de alguém. Aqui, estou mostrando hoje o que é isso aqui. Isso aqui era só uma barraca de palha. Hoje é bar e restaurante aqui, na loja de Pajunçara, aqui no Sete Coqueiro. Eu estou mostrando hoje aqui o Sete Coqueiro. Estou mostrando o Sete Coqueiro, mas essa é a barraca aqui, mas não era assim antigamente não. Estou mostrando mais uma barraca aqui. Também não tinha nada ali. É a feirinha de artesanato. Aqui pessoal, antigamente, isso aqui era sítio, não tinha nada esses prédios não. Há uns 40, 50 anos ou mais. Não tinha nada. Tinha algumas casas, alguns sítios aqui na Pajunçara, aqui no Sete Coqueiro ou na loja toda aqui de Maceió. era mais sítio. Essa aqui pessoal, é a praça de Sete Coqueiro, aqui na loja de Pajunçara, aqui em Maceió. Uma loja muito bonita. Pessoal, vou mostrar o hoje e como era antigamente. Vou dar aqui um giro de câmera, pra você ver como é que está hoje aqui, essa ola aqui ó. A maravilha de ola que está aqui. Aqui na praça de Pajunçara, aqui em Maceió. O tempo está nublado, mas dá pra gente mostrar um pouco aqui o que é esse local aqui. Aqui peça. Aqui a loja de Pajunçara, aqui ó. Aqui as barracas aqui ó. O tempo hoje está nublado. Aqui a ferinha do artesanato aqui ó. Aqui a ciclovia. Ali na frente. Ali na frente pessoal, tem a jangada. De passeio. Aqui hoje aqui ó. Aqui hoje é o Sete Coqueiro. Olha só aqui ó. Aqui como ele é hoje aqui ó. Aqui tem umas crianças aqui ó. Fazendo passeio aqui. De escolas. Hoje tem sete coqueiros mesmo aqui ó. Quatro de um lado. Tem quatro de um lado e três de outro ali ó. Sete coqueiros. Mas antigamente não era assim não pessoal. Era totalmente diferente aqui. Vou mostrar aqui. Há uns cinquenta anos como era. Mais ou menos. Olha aqui pessoal. Aqui ó. Aqui é. Era o Sete Coqueiro aqui ó. Tinha mais quente coqueiro no tempo né. É isso mesmo. Aqui era o Sete Coqueiro antigamente. E aqui pessoal aqui ó. Outra aqui mais antiga ainda. Olha aqui ó. Olha aqui ó. Olha aqui ó. Sete coqueiro aqui ó. Aqui não tem essa barraca aqui ainda. Olha aqui ó. E tem essa barraca aqui ó. Quer ver? Outro postão. Esse postão aqui pessoal. Mais antiga ainda. Não existia nada aqui ó. Olha aqui ó. Sete coqueiro aqui ó. 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 Sete coqueiro. Aí. Antigamente não tinha nada. Pra vocês verem aqui ó. É só sítio. Não tinha nada. Só areia aí. E grama como se diz. Mato. Entendeu? Vegetação natural aqui da. Da praia de Paiunçara. Ponta Verde. Jatiuco. E assim vai. Da aula toda de Maceió. Aqui ó. Cinquanta Feirinha. De artesanato aqui. Da Paiunçara aqui ó. Um local muito movimentado. Frequentado aqui pelos. Os turistas aqui em Maceió. Entendeu? Pra quem vem pra Maceió. Não deixe de visitar aqui. Deixe não. Porque aqui. É um dos pontos turísticos de Maceió. É esse artesanato aqui. Aqui na entrada tem a. A imagem de Nossa Senhora. Abençoando o lugar. Que nos abençoe também. E o artesanato aqui é diverso. Vou mostrar um pouco aqui. Do artesanato aqui. Aqui na feirinha de artesanato. Da Paiunçara aqui. Vou mostrar um pouco do valor também. Aqui ó. Ó pessoal. Cinquenta reais. Trinta e cinco. Valores aqui ó. Cinquenta reais. Cinquenta reais. O bom é isso. Quando a pessoa bota valores. Aí a pessoa. Divulga melhor. Aqui vinte e cinco reais. Isso é bom. Porque tem um valor. A gente. A gente não tem que estar perguntando. Muito bom isso. aqui ó. Aqui ó. A variedade é grande. Doces também aqui ó. Caixanha. Todo tipo aqui ó. Doces. Rocambola aqui. Aqui ó. A variedade aqui. É muito grande aqui ó. Aquela pimenta. Pra quem gosta que é o artesanato aqui pessoal. Do modo geral aqui ó. Muito bonito aqui ó. Vim a visitar aqui. A feirinha aqui da Orla aqui ó. Na Paiunçara aqui ó. Então vou dar um giro aqui. Mostrar um pouco aqui também aqui ó. O artesanato aqui. Muito bonito aqui ó. Os valores são diversos. Doces. Olha aqui pessoal. E é um. E é grande aqui o local. Entendeu aqui. Doce aqui ó. Bolo de rolo. Aqui ó. Olha os valores aqui ó. Muito bom gente. Quando a pessoa tem. A pessoa coloca o valor na. No produto que a pessoa. Vem. E faz aquela filmagem boa. Porque. A pessoa não tá perguntando. É melhor ainda aqui. Doce. A variedade são grande aqui também. Aqui ó. No artesanato. Aqui da feirinha da Paiunçara aqui ó. Muito turista. Logo cedo. Aqui pessoal. Pela manhã já choveu já. O tempo tava nublado. Bom dia. Bom dia vocês aqui ó. A variedade de doces. Aqui de salgados. Castanhas aqui pessoal. De vários tipos aqui. Tudo aqui ó. Do Pará. Para militar. Olha os valores. O banco tem os valores pessoal. Aqui ó. Aqui ó. O bom é isso cara. Muita gente bota valores. A gente não tem que tá perguntando. Ótimo. Ótima iniciativa pra quem. Pra quem vende. Porque fica bom. Fica melhor. As pessoas. É tão ruim quando a gente tá perguntando. As pessoas. Quanto é isso. Quando bota um valor assim. Fica melhor. Quê. Mas. Bom dia pra vocês. Aqui pessoal. A variedade é grande aqui ó. O artesanato. Aqui ó. A qualidade pessoal. A variedade aqui. E preços. São preços. Muito bons aqui na feriã do tabuleiro aqui ó. Vou mostrar aqui alguns preços. Aqui ó. O que é pessoal. Pensa que vem. Vem pra feriã. É caro não. Aqui é. Os preços são. Acessivo aqui. Do modo geral. O artesanato. São os preços bons. Aqui ó. Aqui ó. Pimenta aqui ó. Aqui ó. O preço das pimentas aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui pessoal. 45 reais aqui ó. Esse ilustre aí ó. De. De carranca. Como se diz aqui. O artesanato aqui ó. O artesanato aqui ó. Aqui ó. Extensa aqui. Aqui também extensa. Aqui ó. Óculos. Aqui pessoal. Óculos de vários modelos. Aqui. Chapéus aqui ó. Boças também ó. Aqui ó. Você quer vir pra praia. Esqueceu sua sombrinha. Esqueceu seu óculos. Esqueceu seu. Esqueceu seu chapéu. Ou sua. Uma roupa de canga. Oxe. Venha pra cá que vende de tudo pessoal. O preço aqui não é. Aqui ó. É bijuterias aqui ó. Aqui ó. Aqui você encontra a variedade. É muito grande aqui na. Na. Na feirinha aqui do. Do. Do artesanato aqui na Pariançara aqui. Aqui. Aqui pessoal. Chapéu aqui ó. Vendo em short aqui ó. O álcool que você quer mergulhar aqui ó. Do artesanato aqui ó. Do artesanato aqui ó. Chaveiro. Opção aqui. Opção aqui. É muito grande aqui. A bolsa daqui ó. 25 uma bolsa dessa aqui ó. Olha pessoal. Olha o preço da bolsa aqui. Como é bom aqui ó. 25 reais uma bolsa dessa aqui ó. Aqui o jogo de tapete aqui ó. A variedade aqui, ó. Olha, você quer mandar post-chat pra alguém aqui, post-chat aqui, ó. Rapaz de Paiunçara, de Gunga, de vários locais aqui, ó. Apenas dois reais, ó. Post-chat aqui, ó. Post-chat aqui, dois reais aqui, ó. Aqui, pra essa variedade aqui, ó. O artesanato aqui, ó. Muito grande. Muito bonito aqui, ó. Aqui é um local amplo. Arejado. Aqui, ó. Bolsa, mais bolsa daqui, ó. Artesanato aqui, ó. Muito bom, muito bom o local. Aqui, ó. Sessenta reais aqui, ó. Um metro e meio aqui, ó. Aqui a promoção. Cinquenta reais aqui, ó. Ó, pessoal. Vale a pena aqui. Tem a variedade muito grande aqui. Venha visitar aqui, ó. A feirinha do tabuleiro aqui. A feirinha, a feirinha... Aqui no... Rapaz de Paiunçara, pessoal. Aqui, ó. Tem outra feirinha também, pessoal. Aqui, lá no tabuleiro. E tem no centro de Maceió também. Tem outra feirinha também de... De artesanato também. Aqui, ó. A variedade é muito grande aqui. Vale a pena a pessoa visitar aqui. 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 Aqui na Paiunçara. Lembrando que no centro também tem uma... Uma feirinha... De artesanato também no centro de Maceió. No mercado. Olha aí, pessoal. A quantidade, a qualidade, a variedade. É muito grande aqui, ó. Olha aí, ó. E depois da feirinha de artesanato, a 300 metros... Fica o jangadeiro aqui, ó. O jangadeiro aqui, a jangada aqui, ó. Do pessoal. A 300 metros da... Da feirinha... Da feirinha... De artesanato. Olha, pessoal. Aqui, ó. 50 reais por pessoa. Cada jangada dessa... Vai 6 pessoas. Cada jangada dessa aí, ó. 6 pessoas. O passeio, pessoal. É 2 horas de passeio. 2 horas... 2 horas de passeio aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha quanta quantidade de... De jangada que tem, ó. Olha. Olha quanta quantidade de jangada. Olha. Olha. 50 reais por pessoa. 6 pessoas em cada jangada. 2 horas de passeio. Aqui. Dando giro aqui de câmera. Pra piscina naturais ali, ó. Lá na frente, pessoal. Piscina naturais. Então, pessoal. Aproveite aqui. Maceió. E faça seu passeio. Nas piscinas naturais aqui. Não? Nas piscinas. Descoache isso. Vamos lá. Vale.